As imagens têm outros metadados, alguns não são guardados. Nós tentamos guardar aqueles que achávamos mais importantes para que consigas chegar, ou seja, tens uma imagem na web e queres tentar, pesquisando por texto, chegar àquela imagem, ou seja, que aquela imagem seja relevante. Nós tentamos usar o mais básico e o mais simples que consideramos, que é, por exemplo, o título daquela imagem. A imagem vai ser colocada numa tag image e vai ter alguns parómetros lá. E muitas vezes, hoje em dia, a pessoa põe na web, põe na web, é só a imagem, só tem a source, ou seja, as pessoas têm pressa, muitas vezes, a escrever na web. E pegam e põem a imagem, carregam a imagem e tem só lá a source, ou seja, só tens um link para descrever aquela imagem. O que nós fazemos? Pegamos naquele link, partimos aos bocadinhos, tentamos perceber se tem lá algum texto, mas se a pessoa se deu ao trabalho de pôr lá o metadado, que é, por exemplo, o title é o metadado da tag image, nós vamos buscar esses metadados e damos mais relevância, por exemplo, ao image title. Vamos também buscar, por exemplo, o título da própria página HTML. As imagens em si, o recurso mesmo em si, ainda tem outros metadados que nós não estamos a explorar, em relação à qualidade da imagem, etc. Isso, por exemplo, pode ser aqui um trabalho muito interessante para concorrer aos prémios. Pode ser fazer algumas pesquisas e utilizar, até vos podemos dar alguma ajuda com isso, aqui o meu colega Bicho já está um especialista em categorização automática, e isto está muito nas bibliotecas na internet. Nós estamos a usar o TensorFlow, por exemplo, não é o TensorFlow que estamos a usar agora. Já me damos pouca fé, mas já tivemos a usar o TensorFlow. Existem várias bibliotecas já de classificação de imagens. E pode ser um projeto, tentar fazer umas queries no arquivo e buscar as imagens, dar umas categorias automáticas. Eu posso dizer que nós fizemos um protótipo utilizando categorias automáticas. Existe um modelo, que é o ImageNet, não é, Simbis? O ImageNet é um projeto académico que gera automaticamente para cada imagem uma cerca de mil categorias, não é? Mil categorias. Pronto, o base de mil categorias. Ou seja, se vocês forem buscar o projeto ImageNet, conseguem pegar numa imagem e de forma automática classificá-la e ter uma percentagem de quais são as categorias mais relevantes. Ou seja, aquilo claramente diz-vos se é um gato, se é um cão. Às vezes falha, ainda está numa... Com base nos características da imagem. Exatamente, com base nos pixels da imagem. Pesquisar, ImageNet, Café, TensorFlow, algumas keywords. Nós fizemos esse projeto, experimentámos com as categorias automáticas, mas neste momento eu soubeu trabalhar nisso e não temos recursos suficientes, mas por o caso era uma coisa que gostávamos imenso de prosseguir. Os sites de notícias muitas vezes fazem uma coisa, que é, pegam numa imagem e aquela imagem aparece em destaque, certo? Quando abrem a notícia, vocês veem aquela imagem logo grande da celebridade a fazer qualquer coisa. Quando vocês vão à página de entrada do site de notícias, veem uma miniatura daquela imagem. Essas imagens são iguais? Muitas vezes não são iguais, porque do ponto de vista técnico, de criar um digest do conteúdo, são imagens diferentes. Ou seja, teríamos que aplicar técnicas, as mesmas de classificação, para verificar que aquelas imagens são parecidas, porque são imagens diferentes, são recursos diferentes. Ou seja, esse tipo de duplicação nós não estamos a fazer. Mas estamos a fazer um outro tipo, que é, cada imagem tem um conjunto de bytes que são únicos. Depois pode-se criar um digest daqueles bytes que é único. Ou seja, se aqueles bytes aparecerem no outro lado, o digest é igual. E nós garantimos que cada imagem, para aquele digest, só temos um recurso por coleção. E isso já tira muito duplicado. Não quer dizer que vocês não pesquisem por Cristiano Ronaldo e não apareçam duas imagens muito parecidas. Por exemplo, às vezes eles põem as mesmas imagens. Uma tem um filtro, está mais branca, e outra está mais escura. Existem alguns duplicados, mas acho que para já, para uma primeira fase, está engraçado. Mas ainda tem alguns duplicados. Pronto. Quanto ao filtro safe, o filtro safe é um número, é um float de 0 a 1. Ou seja, basicamente, quando nós pomos no parâmetro safe search igual ao off, o que está a ser feito por trás é, no código Java, antes de chamar o solar, ele diz o safe search tem que ser menor ou igual que 0.5. Pronto. E é só isso. Ou seja, a query... O classificador já... Ou seja, as imagens já foram classificadas previamente. E depois são introduzidas no solar, já todas tendo a sua classificaçãozinha de... E depois é só limitar e pôr o menor que 0.5. Então, basicamente, o que nós temos da Yahoo é uma espécie de rede neuronal. E depois nós treinamos por cima daquilo para classificar a imagem. Só para aquele bocadinho de código que é para saber se a imagem é segura ou não é segura. Todo o resto do código é nosso. É nosso e é vosso, porque está no GitHub e está disponível open source. E estamos a começar com um modelo muito simples. Pronto. O que tu estás a estar a referir já são espécies de modelos de clustering em que comparas imagens relacionadas e que percebes que aquela está longe das outras parecidas e excluís dos resultados. Por exemplo, o Google Images, quando pesquisas por algum assunto, tu vês que os resultados são todos muito parecidos porque há esse agrupamento. Por outro lado, às vezes pode ser incômodo, porque tu às vezes queres aquele outlier, tu queres aquele resultado mais diferente. e até a próxima. Obrigado.